Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos todos os dias. Se inscreva no canal, a gente tem vídeo todo dia, como eu acabei de falar para você. E outra coisa, nós estamos sorteando uma Silverado, uma Silverado 6 cilindros, turbo diesel, que terá motor preparado. Já foi feita toda a pintura dela, a restauração da interna, feito suspensão. Foi feito tudo, tudo que você imaginar nessa caminhonete já foi feito, só de som. A gente tem aí mais de 6 mil reais, então foi feito um som muito bom para você curtir com a gata, curtir com a sua esposa, curtir com a sua família. Então foi feito tudo, está sendo feito tudo do bom e do melhor. Só de jogo de farol nós gastamos 7.500 reais, com farol e lanterna, que são lanternas em LED. Então assim, tudo feito do bom e do melhor para você, que será o ganhador. E tudo isso por apenas 50 reais. Sim, apenas 50 reais, você pode ganhar aí uma Silverado e pode mudar a sua vida. Você pode comprar uma casa, você pode trocar de carro, vender ela. Eu não gostaria, eu gostaria que você ficasse. Gostaria que quem ganhasse, ficasse com a caminhonete, porque ela foi feita com muito carinho. Mas ela pode mudar a sua vida. Apenas 50 reais, o link está na bio ou na descrição do vídeo, tá? Ou no canal Race67 lá no Instagram. É muito fácil, só seguir o passo a passo, clica, reserva o seu número, coloca o seu telefone, faz o pagamento, manda para nós. Nós vamos dar baixa no seu número. Os últimos números, os números estão acabando. E você pode ser utilizado aí de ter uma Silveradona 6 cilindros, feita pelo Race67, padrão Race67. Tudo do bom e do melhor. Turma, hoje nós vamos filmar essa F100 V8 1981. Ela também é um projeto que eu acompanhei de perto. Esse projeto aqui tem alguns anos, nós conhecemos o proprietário, ela está à venda. Vou falar valor, vou falar tudo para vocês. Vou andar nela, tá? É uma caminhonete que é bem divertida de andar. Um V8, né, gurizada? V8 é um V8. Então, aqui tem tudo do bom e do melhor. E o mais legal de tudo isso é que o dono tem participação, porque o dono fez muita coisa aqui, né? Para quem não sabe, a gente fez até uma série dos mecânicos 67 lá atrás no canal, acho que é uns dois anos atrás, em que a gente mostrava que eles mesmo, eles desmontavam os carros, eles meio que faziam a pré-preparação do carro, de chassi, etc, de lataria para pintura, mexiam com mecânica, eles mesmos. Eles são uns amigos que alugaram uma casa e nessa casa eles, cada um tem o seu quarto com as suas peças e ali eles se reúnem para mexer com o caminhonete, que é a paixão deles. Para não ficar uma bagunça na casa de cada um e etc, e não arrumar confusão com as mulheres. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram essa estratégia. Alugaram uma casa, ali eles montam, ali eles tomam cerveja, churrasquinho deles. E lá, uma dessas aqui foi feita. Essa é a F100, coisa mais linda do mundo, tá? E eu vou mostrar ela para vocês em detalhes e falar valores também. Essa aqui está disponível lá na V8veículos. Sim, V8veículos.ms, segue a turma lá. E essa caminhonete aqui, está aqui um sonho de guri, viu? É uma caminhonete bem legal, bem novinha, pintura novinha. E, cara, é um motor robusto, bem da hora. Vou mostrar para vocês, então, ó. Pneu usado a Zera, Cooper Cobra. Esse pneu é muito bonito, cara. Muito, muito bonito mesmo. Essa roda parece que é uma roda Orion. Eu vou até dar uma conferida, tem até uma aranhazinha aqui. Vou deixar ela, deixar ela aí. Cara, cromada, deu uma cara bem diferente. Bem diferente para o carro. Na frente, se eu não estou enganado, ela é tala 8. E atrás, ela é tala 10. Olha a largura desse pneu, gurizada. Olha o tamanho desse pneu, velho. É muito grande, mas muito grande mesmo. Então, fica uma caminhonete preenchida. Fica uma caminhonete com cara de mal. Ela foi rebaixada, né? Ó, ponteira esportiva, ponteira dupla. Parece uma ponteira de 3,5. É, 3,5. Só a ponteira. O escape deve ser 2,5. Escape, ele foi tirado do abafador, né? Para, obviamente, o motor V8 sobressair. Cara, que roda bonita. Só que essa roda é uma roda diferente. É um modelo diferente. Eu vou até dar uma olhada aqui no negócio. Dei uma conferida aqui para falar para vocês. O modelo dessa roda é uma Orion GT Well. Tá? É um pouquinho diferente, né? Das que a gente costuma ver. Ficou bem, bem, combinou com o carro. Deu uma destacada. Igual eu falo para vocês. Ford combina muito com o cromado. Então, gradezona, né? Das que eu acho mais bonita. Aqui essa toda cromada. O para-choque dianteiro na cor cinza. Atrás também. Lembra escrito FC aqui. Olho de gato. Os frisos no para-brisa. Retrovisorzinho de época americano. Puxadores de porta também cromado. Aqui o pino da porta. É uma bala. Essa é uma bala de 12. Isso aqui, cara. Eu esqueci o nome disso aqui, cara. É muito legal. Eu queria até colocar na Silverado. Eu esqueci, cara, o nome desses ganchinhos. Como que fala? Bem legal também. Você vê que ela ficou uma caminhonete que... Se eu não estou enganado. Os ganchos são laterais. Foi tirada. Fui colocado só os ganchos aqui em cima. Madeirinha. Invernizada. Perdeu um pouquinho do verniz, né? Você pode ver que é uma caminhonete que carrega só vento. Ele até brincava. Aqui nessa caminhonete eu carrego só vento. Nada mais. O motor. Tem a TBI, cara. Se eu não estou enganado. É a FT3004. Ela tem também uma Fultec FT300. Se eu não estou enganado. É uma FT300. Olha por dentro. Toda reformadinha. Motor 292 V8. Cara, a FT vai ficar aqui dentro. Será que... Olha lá. FT300. Fulltech. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Som de época. Olha o ar-condicionado. Ele ficou... Ele não ficou aquele gela saco feio, sabe? Olha. Foi todo... Feito bonitinho. Parece uma extensão do painel. Ficou muito legal. Vou mostrar para vocês aqui a parte da frente de novo. Olha. Ela tem os milhas também, auxiliares. Uma coisa que eu faria nessa caminhonete, tá? Eu, Rafael, colocaria os frisos de roda cromada. Acho que ficaria legal. Tudo que você colocar de cromada aqui, você não vai errar. Fechou. Bancos em couro. Cartete também em couro. A gente vai aqui e fala... Olha, cadê o... Cadê o câmbio? O câmbio é da coluna. O câmbio de quatro... Quatro... Quatro marchas. Na verdade, são três velocidades, mas quatro marchas, né? Então, a ré, primeira, segunda e terceira. É legal esse câmbio que... Olha, vou falar para vocês. Não é qualquer um que dirige essa caminhonete aí, porque ela é bem chatinha para dirigir o engate de marcha, a ré, etc. Tem que ter um pouquinho da ciência. Eu dirijo bastante essas caminhonetes e, mesmo assim, eu apanhei um pouco. Vou falar para você que agora eu não apanhei, porque o seu Tata estava ali, da V8. Ele rapidão já me ensinou. Eu já tinha dirigido uma C10 com câmbio na coluna, que é praticamente a mesma coisa. O mesmo câmbio, a mesma sincronia de marchas. Então, para mim, foi fácil. Mas, assim, é meio embaçado. Mas é muito legal. Isso aqui dá uma nostalgia, uma viagem no tempo muito interessante para quem gosta de carro antigo, tá? Eu falo isso. Eu falo muito isso. O carro antigo nada mais é do que uma paixão que ou você tem ou você não tem. Não tem um meio termo. Pode ser que desperte com o tempo e etc. Mas, quem gosta, cara, pega isso aqui e viaja. Viaja no tempo com esse carro aqui. É bem legal mesmo. Fechamento de porta vitro original. Ford. É uma caminhonete bem lisa de lato. Ela é bem intacta, bem... Bem... Com as linhas todas batem bonitinho. E o valor, Rafa? Bom, o valor dela está saindo por R$159,900. Beleza? Uma coisa legal também é esse aplique aqui, ó. Esse aplique na tampa traseira. Isso aí é caríssimo hoje em dia. Caríssimo, caríssimo. É uma coisa que não é todo mundo que tem. Quem tem não vende. Quem quer vender, vende por um preço absurdo. E compra se quiser. Se não quiser, fica sem. Até porque para importar é muito mais caro. Queria ver... Não estou conseguindo... Enxergar aqui a marca dessa... Olha, os mecânicos 67, se vocês quiserem seguir lá no Instagram. Só um deles tem oito Ford. Só oito. Vamos ver? Vou ligar ela para vocês. Está no ponto morto aqui. É porque eu tenho medo de... Ó, você vê que eu falei para vocês. É um pouco... Um pouco medonho, mas... Aqui já consegui estar no ponto morto. Ó. É o barulho desse carro. É um barulho absurdo. É um barulho muito legal. É um carro... Não estou acelerando porque tem mais gente em volta. Não estou acelerando tanto porque tem mais gente em volta. Tipo... Para não causar confusão, né? Uma confusão desnecessária. Mas eu vou mostrar para vocês ali. Só o... Deixa eu puxar o freio de mão desse trem aqui, né? Ó. Ó a lenta desse carro. Sensacional. Esse carro é sensacional. Muito... Muito... Muita história envolvida. Vamos abrir o motorzão dele. Ó. Ficou. Olha só, cara. Olha essa lenta. Motor organizadinho, né? Bem legal. Ó a lenta. Linear. Uma música. Ah, ela tem buzina marítima também. Esqueci de falar. E agora, obviamente, nós vamos andar nessa traia. Que... Vocês vão ver. É muito divertido andar nela. Muito, muito divertido mesmo. Uns detalhes que eu esqueci de mostrar para vocês aqui dentro. Ó. Ele tem esse suporte aqui. Essa machadinha muito invocada. Muito louca. Tem uma mansa louca aqui também. Olha lá. Um taco de beisebol. Bandeira do Brasil, obviamente. Aqui em cima, ó. Ó. Símbolo dos mecânicos 67. E, cara, um carro muito divertido. Muito legal. E nós vamos andar nele para vocês. Ó. Tem até o... Homem-Aranha aqui lendo um livrinho. Aí tem... Acho que é o Elvis ali. Aqui eu não sei o que que é. Ah, aqui é aquele... Caramba. Eu esqueci o nome desse personagem aqui. É... O Gruff. Não é Gruff. Eu esqueci o nome dele. E aquele ali eu não sei. Bom. É isso, turma. Esse carro está à venda, tá? Então, para você que quiser, tiver interesse, lá no Instagram da V8 Veículos. Race 67. Bora dar um rolê agora de V8ão. Aquele abraço. Não seichas. Não seichas.